Como verificar o seu perfil no Instagram? Muita gente me pergunta como é que eu consegui a verificação no Instagram e eu vou te mostrar aqui um passo a passo que você pode fazer para verificar já que mudou a forma de você conseguir essa verificação no Instagram. Salve galera, eu sou o Rafa Falcão. Se você não é inscrito ainda nesse canal, lasca o peteleco, se inscreve e tem muito vídeo legal como esse para te ajudar. Toda semana eu publico. Pessoal, conseguir a verificação no Instagram é uma tarefa difícil. É o quê? Porque o Instagram só reconhece, só verifica, empresas e pessoas públicas, políticos ou artistas. Então o que acontece? Muita gente vai lá, acha que porque tem alguns seguidores vai conseguir a verificação do Instagram e não é assim que funciona. É, tá bom. Antigamente existia um Facebook Partner, ou seja, uma agência que era parceira do Facebook e ele mandava os dados do influenciador para que fosse um perfil verificado. Só que agora as regras mudaram e eu vou mostrar daqui a pouco para você como é que funciona. Mas você tem que entender que para você conseguir essa verificação, você tem que ter links em sites e tem que ser um profissional reconhecido nacionalmente. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns links que eu tenho nos sites. Então vamos para a tela do computador e você vai entender o porquê você precisa ter esses links para conseguir a verificação no Instagram. Vamos lá pessoal, eu vou mostrar para você então como é que você pode construir esses links para você solicitar a verificação do seu perfil. Lembrando que você tem que ter pelo menos 5 links direcionados com URL no seu nome e links relevantes para que isso faça peso na hora do avaliador dar ou não a sua verificação no seu perfil. Portanto, é muito importante que você tenha um assessor de imprensa para estar mandando seus artigos, suas notícias para veículos famosos, para veículos que tenham reputação grande na internet. Mas vamos lá, vamos mostrar isso aqui na prática como é que acontece. Vou colocar aqui meu nome Rafa Falcão. Então eu já vi que tem algumas pesquisas, Rafa Falcão Dicas Digitais, Rafa Falcão Polo Palestrantes, Rafael Falcão. Então tudo isso aqui são formas de pesquisar o meu nome e se você pesquisar você vai encontrar. Vou colocar só Rafa Falcão para ver o que aparece aqui mais. Rafa Falcão, apareceram esses três termos que o pessoal está sempre pesquisando. Então vamos colocar primeiro esse Rafa Falcão para a gente dar uma olhada. Nesse termo aqui eu tive aproximadamente 50.400 resultados de busca. Então eu estou tendo muita indicação, muitos links direcionando para mim. E esses links se devem a alguns conteúdos meus que viralizam no Instagram, alguns conteúdos meus de YouTube, alguns conteúdos em outras redes sociais. Também a questão da indicação por páginas. Também a gente pode falar que esses links se devem a assessoria de imprensa que eu contratei também. Então por aí você vai conseguir ter várias informações. Aqui por exemplo eu tenho primeiro as redes sociais que estão aparecendo. Instagram, o meu site, o LinkedIn, o YouTube e aqui aparece o primeiro link que tem uma relevância a nível nacional que é o link da UOL. Então aqui nesse link da UOL a minha assessoria de imprensa foi contratada e ela colocou, disparou para o mailing dela, para os parceiros dela. E a UOL fez uma reportagem comigo falando sobre mim. E note que o meu nome está na URL. Então para o avaliador lá que vai dar a sua verificação ou não, é importante que seu nome esteja na URL para que ele consiga fazer análise. E aí é toda uma notícia contando a minha história, mostrando aqui algumas coisas como é que eu atuo e tal. Então é muito interessante você começar a entender como é que funciona esse dinamismo. Aqui eu tenho as partes todas de vídeos, né? Então aqui também as pessoas também pesquisaram. Então o que as pessoas estão pesquisando também? Ó, estão pesquisando todos esses nomes aqui, esses termos. E aqui os vídeos, né? Daqui a pouco eu mostro os vídeos para você e também uma outra parte que é relevante. Ó, outro link relevante para mim. Apolo Palestrantes, por exemplo, que é a maior agência de palestrantes do Brasil, a qual eu faço parte lá. Então tem alguns artigos sobre mim por lá. O Hotmart com alguns conteúdos, algumas comunidades que eu tenho também. O que é que as pessoas perguntam? Então isso aqui é muito interessante, né? Veja, tem algumas pessoas perguntando dentro do Google quem é Rafa Falcão. Quando aparece aqui já tem uma resposta, baseado nesse link que foi indexado. Qual seria o próximo passo que eu poderia tentar, caso eu não tivesse a verificação? Tentar fazer o registro no Wikipedia, para conseguir também um link muito relevante para estar buscando a verificação no Instagram, que também é importante, pessoal. E aqui eu tenho algumas questões das imagens, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então aqui, ó, Hotmart tem link meu. Vamos dar uma olhada aqui em links mais importantes, ó. Twitter também. Ah, Google. Então tem aqui o meu podcast que está aparecendo no Google, meu podcast no Spotify, a Simpla, Foursquare, podcast na Apple. Ah, isso aqui que eu fiz foi muito legal também, que eu fiz com o Jean Guia Diniz, que é um empresário super renomado aqui. Eu fiz uma live com ele e aí foi indexado também nesse Instituto Êxito dele. Então vale muito a pena também. Terra. A Terra também saiu, fiz uma ação com a Dino e a Dino liberou alguns links para mim de notícias, tá? A Dino é uma agência de notícias. Hoje em dia o pessoal fala que ela não tem tanta relevância mais como antes, para você conseguir, tá? Tendo a sua verificação. Pinterest. Aqui, primeira hora, se não me engano, a primeira hora é do grupo Globo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, eu vou clicar, primeira hora. Eu acho que a primeira hora, não sei se é do grupo Globo, mas é bem interessante aqui também, ó. Meu nome está indexado, então ele está aparecendo muito bem e isso conta na hora da verificação. Então aí eu já tive já vários links, né? Então, ó, tem mais aqui, vamos dar uma olhada. Olha a quantidade de links que tem, ó. A Facebook é uma campanha que eu fiz com a DHL. Galera, a DHL é uma empresa extremamente conhecida a nível mundial. E aí eu fiz toda uma campanha de Black Friday também. Conta bastante, ó. Nosso parceiro, tá? Vamos dar uma olhada no que foi que eu fiz com a DHL aqui. Então, quando o avaliador vai dar uma olhada e ver que, por exemplo, eu fiz uma ação aqui com a DHL. Eu fiz um conteúdo em parceria com a DHL. Isso conta também na minha verificação. Aí tem aqui outras coisas também, ó. Podcast, podcast, TikTok. Uma palestra que o pessoal está colocando e disponibilizando um resumo da minha palestra na internet. Esse pessoal do doceiro aqui. Portal A3 é uma participação na TV que eu fiz. MSN também, link super relevante aqui, ó. MSN falando sobre dinheiro e negócios. Vamos dar uma olhada como é que tá? Ó, acho que deu uma queda nesse link aqui. Mas tá por lá também, ó. MSN, dinheiro e negócios. Rafael Falcão usa o março digital para ajudar. Então, também tá ranqueando bem. Eu tenho aqui, ó. Essa aqui mais recente da escola de e-commerce. Como usar o algoritmo das redes sociais com o Rafael Falcão. Ah, eu sou palestrante do TEDx. Que é, tipo, uma forma muito legal de você palestrar, né? Uma palestra bem diferente e tal. Que é reconhecido também a nível mundial. Formato do TEDx. Então, também sou. Ah, tem aqui também o Cielo. Eu fiz uma ação para o Cielo e para o Sebrae. Veja que interessante essa ação aqui também. E conta muito. Seu negócio, saiba cinco dicas e tal. E aí tá falando um pouco aqui sobre esse evento que eu fiz com o pessoal da... Com o Caetano da SambaTech. Com a Luísa Trajano. Então, tá falando tudo sobre o evento. O que é. E aí também tá falando sobre mim. Quando você tem esses links importantes direcionando para o seu nome. Fica mais fácil você conseguir ter sucesso. Olha esse outro aqui do IG também, ó. Então, o IG também é um... É um portal que vale muito a pena. Nós temos aqui Vale News. Esse reclame aqui não sou eu, tá, galera? É o Ricardo Falcão aqui, que eu não sei quem é. A outra aqui, Fashion Alert também falando sobre mim. Cobis também falando sobre mim. Meia Hora também. Esse aqui, se não me engano, esse também é da Globo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Meia Hora. Portal de Notícias. Acho que não. É do IG aqui. Ó, outra coisa. Rafa dá 10 dicas para tu vir na sua Instagram para o Dica do Dia dos Reamorados. Quando você olha aqui, pessoal. Eu tenho, ó. O meu nome indexado na URL. Então, isso aqui é muito importante. Porque isso aqui é um link interessante. Você consegue. Clubhouse. Olha, agência Sebrae. Então, olha. Agência do Sebrae Nacional tá aqui meu nome. Artigos aqui em algumas revistas. Instabio. Aqui anúncios de o curso. Deixa eu dar uma olhada o que é que tem mais. Você vai ver aqui, ó. A crítica. Que eu acho que... A crítica. Nome Sebrae. Show de empreendedorismo. Vamos dar uma olhada aqui o que é. Olha, aqui a crítica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que interessante. Tem aqui também falando sobre as minhas palestras aqui. Olha, Rafa Falcão. Idealizador. Tal. Com Alberto Serrentino. Com Caíto Maia. Que são grandes nomes, grandes referências aí do empreendedorismo. Amem na jornada criativa. Sebrae, ó. Mais uma indexação do Sebrae também, galera. Palestra completa. Vamos dar uma olhada aqui nessa indexação do Sebrae. Ó. Muita coisa também interessante. Então, o que é que acontece? Se você quer ter o seu perfil verificado. Cadê? Não abriu o nome do Sebrae? Tá demorando pra abrir. Então, vamos lá. Se você quer ter o seu perfil verificado, você precisa. Folha Vitória também, ó. Que é uma coisa interessante. Vamos dar uma olhada aqui na Folha Vitória. Então, se você quiser ter o seu perfil indexado, você precisa construir esses links. Precisa construir essa sua participação em alguns canais, algumas coisas. Para você ter relevância a nível nacional e conseguir a verificação. Tem muito mais coisa aqui, ó. Tem isso aqui também. Opções binárias e estratégias. Isso aqui também foi um evento que eu fiz. Que tá aqui indexado. Férias de Brasil.com. Correio de Município. Vamos dar uma olhada. Tem mais, galera. Tem mais e mais e mais, sabe? Ó. Sebrae aqui, ó. Reúne. Grandes nomes em evento online gratuito. Vida de celular. Um artigo que eu fiz. Clube de criação também. Outra coisa que eu tenho feito aqui, ó. Outro site meu. A Tarde Wall, ó. Também. Outro site vinculado ao Wall. A Tribuna. A Prefeitura aqui, ó. Da Cara Guatatuba São Paulo também tá aqui, ó. A Antena Play. Então, tem muita coisa aqui. Se eu colocar mais, ainda vai ter mais coisas aí. Então, o que que acontece, pessoal? Eu tenho vários links direcionando para o meu nome. Se você for olhar também, é interessante mostrar aqui imagens. Olha, aqui tem várias imagens meus de outros links diferentes também, indexando o meu nome. Então, a pessoa vai lá, procura e vê a quantidade de informação que tem relacionada ao meu nome. Aí fica mais fácil a pessoa entender que eu sou relevante a nível nacional para conceder a minha verificação no Instagram. Então, tudo isso aqui conta. Olha a quantidade de pessoas que estão direcionando para o meu nome. Olha a quantidade de links que eu tenho por aqui, ó. Então, você pode colocar ainda aqui, ó. Comentários, Rafa. Vamos dar uma olhada com comentários, Rafa, que tem. Tem mais gente aqui falando comentários. Ganhar dinheiro, perfis, Marte Digital, dicas digitais, Falcão do Marketing, pós-graduações. Então, tudo isso aqui, galera. Ó, pós-graduações. Olha a quantidade de informação que tem também aqui sobre o meu perfil, sobre o que eu estou fazendo na internet. Então, isso aqui traz a relevância. Se você tem essa questão dessa relevância, se você tem todo esse contato, tudo isso aqui, as pessoas verificam você. Vamos dar uma olhada aqui também em notícias. Olha a quantidade de notícias que tem. A crítica, o observatório famoso da UOL, Terra, Bonito, lá de Mato Grosso do Sul, né. Eu tenho aqui, ó, o G1. Olha que interessante, ó. Show do empreendedor Sebrae reúne grandes nomes em evento online e gratuito. 11 de maio de 2021. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu estou no G1 aqui, galera. Então, isso aqui é relevante. Isso aqui traz informações interessantes para o meu perfil. Claro, e isso faz com que as pessoas consigam ter mais conexão. E, claro, vai me ajudar na verificação. O Portal Dia também. Globo Esporte tem alguma coisa aqui. Não sei se é com o meu nome. Folha Dirigida, que é um site muito acessado de concurso. Nós temos aqui o Extra. E aqui tem uma porrada de outras coisas aqui. Lives, podcast, terra, evento aqui, exame. Está aqui alguma coisa com o meu nome. Exame, eventos online. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Então, ó. Sai 33 eventos online para empreendedores. O que acontece essa semana. E meu nome está aqui no meio, galera. Então, isso aqui é a relevância. Então, está na Exame, está no Globo. Você precisa buscar esse formato para você conseguir ter mais relevância. Outra coisa também que é importante é a questão de vídeos. Vamos dar uma olhada em questão de vídeos. O quanto eu tenho aqui. Tudo isso aqui são vídeos. Vídeos de quem? Do meu amigo Janguia Diniz, que publicou no YouTube dele. Do meu amigo aqui, é... Cadê? 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 Deixa eu ver aqui. De quem foi esse? Tiago Conce. Então, aqui o meu amigo do Tiago Conce. A Nuvem Shop publicou também. Eu tenho uma jornada de Marte do Sebrae, ó. Então, você vai lá. Tudo isso aqui, indexa. Ó. Sebrae. Sebrae também, ó. Eu tenho aqui, Descomplicando Marte. Polo Palestrantes. Eu tenho... E aí você vai. Olha a quantidade de informações que eu tenho. Se você for buscando aqui, você vai encontrar uma porrada. Tudo com o meu nome indexando e fazendo com que realmente eu tenha esse reconhecimento a nível nacional. Uma outra coisa que eu faço também, que você pode também buscar, é a questão do currículo, né? Então, eu tenho um currículo muito ativo no LinkedIn. E eu também tenho um currículo muito ativo na plataforma Lattes. Para quem é da área acadêmica, sabe o quanto a plataforma Lattes é importante. O meu currículo também está super ativo. Então, se você quer fazer o seu cadastro, você conseguir para verificar, você tem que ter pelo menos cinco desses sites com a nível nacional direcionando para o seu nome. E aqui eu mostrei uma porrada direcionando para o meu. Por isso que eu tive o meu perfil verificado quando foi solicitada a verificação no meu perfil. Então, vai lá. Segue o passo a passo que eu vou te mostrar também para você fazer isso direto no Instagram. Mas antes, você precisa construir esses links para construir a sua autoridade, a sua relevância. Ter o seu nome reconhecido a nível nacional para você verificar o perfil. Então, espero que você tenha curtido aí. Vamos continuar com o vídeo. Então, vocês viram aí que sites de renome como o UOL, Globo, IG e tantos outros, você consegue trabalhar melhor, ter uma referência melhor para conseguir a sua verificação. Eu recomendo que você consiga pelo menos cinco desses links para você solicitar a sua verificação. É mesmo, é? Só que, além de tudo isso, ser um profissional reconhecido, você ter esses links referenciando você em grandes sites, você vai ter que solicitar agora a verificação direto com o Instagram. E demora. Demora porque tem muita gente te solicitando a verificação. Qual o prazo para eles te darem a resposta? Trinta dias. Então, você vai lá e solicita a verificação. Em trinta dias, eles dão a resposta se você está apto ou não. Peraí, fiquei bem preocupado com esse negócio. Político. Cara de pau. É mais fácil, porque político tem toda uma questão de você realmente mostrar a idoneidade, então, que é uma coisa real e tem toda essa questão da fake news. You are fake news. Então, político é mais fácil de você conseguir a verificação. Artistas, jogadores de futebol também é mais fácil de você conseguir a verificação. Você está falando sério? Para a pessoa, influenciador, figura pública, já é um pouco mais difícil, porque é muita gente pedindo. O quê? Não acredito. Mas vamos agora para a tela do celular, para eu mostrar para você como é que está a solicitação da verificação atualmente no Instagram. Então, pessoal, o que você precisa fazer para solicitar a verificação direto no Instagram? Eu estou aqui no Instagram e eu estou nesse meu perfil pessoal, profissional também, que eu divulgo algumas coisas, e eu vou solicitar a verificação para esse perfil. Como é que eu faço? Eu clico aqui nesses três traços em cima, vou em configurações, vou aqui em conta, depois de conta eu vou em solicitar a verificação, e aí na solicitação da verificação eu tenho como confirmar a autenticidade, que é a etapa 1. Então, Rafael Falcão, você tem que colocar o seu nome completo. Como eu já estou verificado com dicas digitais e eu verifiquei com esse meu nome completo, então não vai adiantar que eu solicitasse a verificação para isso. Mas eu colocaria aqui o meu nome completo, coloquei, tipo de documento, então você tem a opção de colocar carteira de motorista para enviar para eles, passaporte, documento de identidade nacional, declaração de imposto de renda, contrato de serviço público recente e estatuto social. Estatuto social, no caso que você seja empresa, você tem que mandar essa documentação. Para a figura pública, o mais forte que eu acho é o passaporte. Então, se você tiver como colocar um passaporte, você vai lá e coloca também para eles. E aí você escolhe o arquivo, claro, e envia para o pessoal aqui nessa etapa 1. Categoria, você vai colocar o tipo de categoria que você está solicitando a verificação. Se você é uma empresa voltada para notícias para mídia, se é influenciador de esporte, governo ou política, música, moda, entretenimento, criador de conteúdo digital, blogueiro ou influenciador, gamer, organização, marca, empresa global e outro. Então, geralmente, se é empresa, você coloca aqui organização, marca, empresa global. Se você é outro aqui, você vai colocar criador de conteúdo digital, blogueiro ou influenciador. E tem as outras opções também para você verificar. Você pode fazer isso, inclusive, se for político, se for jogador de futebol, você pode fazer toda essa parte da verificação. Aí você tem essa questão aqui de colocar o público, para você descrever o seu público. Então, quem são as pessoas que te seguem? Então, eu vou colocar aqui. Quem me segue são pequenas empresas e pessoas interessadas em marketing digital. Aí você pode colocar também conhecido como... Eu vou colocar até aqui, Rafa Falcão. Coloquei aqui também conhecido como Rafa Falcão. E os links. Os links têm essa questão de ser opcional. Mas, galera, adiciona link. Se você não tem link de relevância nacional, é muito difícil você conseguir verificar. Então, você vai colocar aqui o tipo de link. Nós temos aqui redes sociais, artigo de notícias e outros. Quando for artigo de notícias, é esses sites da internet. E eu recomendo que você utilize muito esses sites da internet. Bons canais para verificar. Eu já falei Globo, UOL, WIG e tantas outras que tem por aqui. Terra. Outra coisa. Você pode colocar suas redes sociais, se você for forte no YouTube. Isso você pode colocar também. Mas eu recomendo que você pegue e coloque cinco links fortes a nível nacional por aqui. E aí você vai enviar. O que é que vai acontecer? Em 30 dias, eles vão te dizer se você vai conseguir a verificação ou não. Se eles rejeitarem, você tem a opção também de mandar novamente solicitando a verificação. Então, boa sorte. Vai lá e tenta que eu acho que vai dar certo para você. Então, pessoal, quando você solicita a verificação, sobe aí. Você vai receber essa imagem com 30 dias para o pessoal te dar um retorno que você teve a solicitação enviada. Então, eu espero que você consiga, sim, a tua verificação. Então, é isso. Rafa, por aqui, ó. Conta para mim nos comentários se você está tendo dificuldade para verificar o teu perfil do Instagram, que eu vou tentar te ajudar. Forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.